Aí Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no estaleiro Agora Deixa eu ajeitar aqui Agora deve ser umas 7h20 da manhã 7h19 Já tratamos aí O poço com milho azedo Trouxemos alguns lambaris Também, alguns escavivos Vou pescar tucunaré E vamos atrás dos pacu E das piapara Estamos com isca aqui no isoporzinho Essa isca aqui é isca congelada Viu pessoal Por isso eu trouxe nesse isoporzinho Isoporzinho cabeceiro mesmo Você encontra lá na Aruanã Pet Pesca Em Catanduva do meu amigo Cássio Aruanã Pet Pesca Beleza gente? Vamos nessa começar os trabalhos Vamos nessa que eu estou achando Que hoje vai dar bom Tchau 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 Amigos, nesse momento eu notei o que estava acontecendo Porque a pescaria também é isso Você está parado ali, está esperando o momento correto da fisgada Você tem que pensar o que o peixe está fazendo O que está ocorrendo, que tipo de peixe está roubando a isca Por que você não está conseguindo fisgar o peixe O peixe não está pondo um zol na boca Eu notei que o cardume de piapara que encostou ali Tinha piapara grande, mas tinha muito mais piapara pequena Tive que mudar o jeito de pescar Coloquei logo a minha ultralight na água Com uma isca de cigarra pequena Uma pequena isca, um zol pequeno, linha 023 E o resultado foi garantido Vamos acompanhar Opa, gente Na ultralight, ó Pego na ultralight, hein Será que, hein Ó a briga aí, pessoal Ó Briga na ultralight aqui, gente Opa, ficou valente aqui, hein Tocou em russo Já para, pessoal Já para na ultralight, hein Ó, ó Nossa Essa ultralight, gente Foi eu mesmo que fiz Com os passadores de titânio Peguei uma A ponta de uma vara telescópica Que eu tinha no zá Coloquei os passadores de titânio Que eu peguei lá na Aruanã E ó E deu resultado, hein Vamos ver Aí Ó a bicha aí Que a para Aqui, pessoal Pia parinha boa, hein Hã? A ultralight, gente Foi bacana, hein A briga de ultralight É totalmente diferente Mesmo que não seja Um exemplar grande Mesmo que seja Uma piapara de porte médio Pequeno A sensação Adrenalina é muito boa É grande, né Porque Tá na ultralight O equipamento leve Esse peixe aqui, gente A gente vai levar Para colocar na nossa caixa d'água Eu trouxe o viveiro aí Afim de levar Algum tucunaré Mas esse peixe é muito bonito Eu vou levar Para colocar na nossa caixa d'água Deixa ele engordar lá Beleza, gente? Aí que maravilha